Salve, salve galera mitus! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo da saga GTA San Andreas E vamos hoje galera, continuando aqui as tretas em Los... Los Santos não né galera Aqui nós estamos em San Fierro, nós vamos hoje para mais missões Lembrando que a gente formou a equipe aqui da oficina no episódio passado Então acho que cada um daqueles que entraram para a equipe aí vai ter uma nova missão Não lembro mais galera, mas vamos que vamos porque vamos ter muita treta hoje Um abração aí para a galera toda acompanhando, deixa aquele like, tamo junto pessoal E vamos começar a primeira jogo aqui, lembrando que o CJ galera perdeu a pança né O bug da pança acabou parando aqui no meu jogo A cada save que eu voltava, CJ estava totalmente obeso, estava parecendo uma porpeta agora Voltou ao normal galera, então vamos lá, já é um bom sinal aqui O CJ já parou de bugar galera, vamos para a primeira missão então hoje Nós vamos fazer essa daqui galera, depois tem outra missão ali para cima no mapa A missão do Zero ali, que só tem missão Zika também, vamos lá Vamos ver o que é essa daqui pessoal Oportunidade de foto A gente tem que descobrir quem fornece para esses caras Eu encontrei eles na intersecção Mulholland e estou traindo eles agora Ok, eu venho te conhecendo É melhor fazer isso rápido Tom, esses caras estão ficando por aí Vá buscar o César, então vamos lá Bom, eu acho que nós estamos aqui galera É, tentando ferrar com os traficantes aqui né Eu acho que a missão é essa É, vou ter que tirar foto aí de alguém né E eu acabei roubando aqui a caminhonete na frente do guardinha né cara Tanta, tanta hora boa para roubar aqui o bagulho né galera A gente rouba na frente do guarda mesmo CJ já não está indo mais medo de mais nada na vida não Vamos lá Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir né Porque aqui tem uma Tem uma, um monte de caminho no mapa Ah, nós vamos ter que Provavelmente galera, olha Pegar a rota para a direita aqui no mapa Deixa eu colocar mais ou menos um caminho Eu acho que é essa daqui que eu tenho que entrar ó Aqui é um lugarzinho bom para confundir tudo né Um lugarzinho meio enrolado aqui para confundir Parece que eu estou vendo lá no horizonte galera Olha lá Estou vendo lá no horizonte uma Um bagulho vermelho lá Vocês estão vendo aquilo? Ai mano do céu O que é aquilo lá hein cara Vamos que vamos Não sei se é para lá que eu tenho que ir Nada loucura velho Estou pilotando aqui na boa galera Eu acho que tem a ver com aquelas missões de De roubar a carga dos caras né Que a gente já fez algumas aqui na série As missões de De perseguir os malucos com a droga E roubar deles né Agora eu estou no caminho aqui Que eu não sei nem para onde que eu vou mais né Vou pegar esse caminho do túnel aqui Que eu acho que agora Agora eu devo estar no No caminho certo galera Vamos lá Tomar cuidado aqui para não ferrar Porque é o meu carrinho né Dei duro para conquistar esse carro né galera Vamos indo Eu não sei se eu vou ter que pegar o cara É Vou ter que sequestrar o cara Ou tirar foto de alguma coisa Tem um lunático dirigindo ali naquele ali Literalmente Acho que vai tirar a mãe da zona né Até a polícia está indo atrás do cara Olha lá galera Eu acho que é ali que nós vamos ter que ir né Cara eu nunca Nunca reparei que aparece esse trem vermelho no mapa não Olha lá E a polícia está a mil graus ali Tentando pegar o cara Olha aí ó A polícia está alucinada ali Mas não conseguiu pegar não hein O que é isso aqui galera Mas mano Que caralho Que que é isso cara Que loucura é essa velho Eu acho que é ali que eu tenho que ir né Não sei O duro é que não tem caminho para ir lá né Pera aí Tem uma ponte aqui do outro lado Cara eu nunca reparei nessas coisas não galera De verdade Aliás nem sei se tinha isso na No GTA San Andreas Original Porque cara O negócio parece um Parece que está pegando fogo lá Cara Coisa estranha Vamos vir por aqui vai Ah agora pegou o caminho certo Agora o GPS aqui do mapinha do jogo ele é meio bugado galera Ele dependendo da localização que você está ele não fala o caminho né Ele mostra o caminho assim Quando você está mais ou menos perto do local que você tem que ir né Agora você marca Você está numa cidade e marca em outra Aí ele não vai Pera aí galera Chegamos nesse negócio aqui né O que eu tenho que fazer aqui Vamos ver Tem um carro ali parado É o Cesar aqui Entra no carro do Cesar Nossa velho O sinaleiro aqui pra mostrar a missão dá pra vir lá da outra cidade cara Tá louco Esse jogo tá achando que eu sou algum burro velho Tava indo para Angel Pine Talvez nós possamos pegar eles Tá dá pra ver tudo Deu uma posada na grama ali galera De longe não dá não cara Você é louco Eu hein Pera aí Tem que descer o morro aqui Que a gente vai pegando umas rotas alternativas né galera A gente vai costurando pelo mato né E a gente até assando a gente é o jogo raiz né meu amigo Não tem essa de Seguir o caminho né velho A gente vai fazendo o nosso próprio caminho aqui Aquele momento coach aqui do vídeo Mas vamos lá Eu achei que a primeira missão é essa missão rápida galera Não vai não hein Olha o caminho que eu tenho que seguir aqui ó Vamos lá Eu tô costurando aqui Cara quando eu era Eu era mais novo né galera Que lançou o GTA San Andreas Eu acho que eu tava Foi 2004 Acho que eu tinha 13 anos 14 anos Eu pegava o jogo galera E eu Chegava da escola Eu nem ficava fazendo missão Eu pegava o jogo E só ficava andando assim Pelas pistas né Ouvindo música Cara quantas vezes eu fiz isso Só pra ficar ouvindo as rádios do jogo E pilotando aqui nas estradas Então Quando tem essas missão que a gente vai É Vai Vai tendo que pilotar muito Por essas estradinhas Vai Eu vou lembrando disso cara E é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje né Eu pego e fico pilotando aqui à toa né Não sei se acontece isso com vocês galera Às vezes eu chego do trampo né Ou então você liga o videogame à noite E todo mundo foi dormir E você liga o videogame né Mas Dá aquela bad De não querer fazer absolutamente nada Você liga por ligar o videogame Não sei se isso é vício Eu não sei o que que é Aí eu pego e fico fazendo isso né Pilotando aqui Só pra Só pra jogar um pouco né Que mania de louco que a gente tem né galera Vamos lá Se tiver alguma mania de louco aqui no GTA Ou em algum qualquer outro jogo Deixem nos comentários Chegamos na cidade galera Chegamos aqui ó Tem uma velha andando na calçada Suba no telhado É nós vamos ter que Nós vamos ter que tirar foto aqui de alguém né Aqui galera Vamos lá Fotografe o rosto de cada alvo Mas seja rápido E não se esqueça de aproximar o zoom Tira foto no R2 Ah Olha aqui os caras galera É o Raider Chegou outro doido aqui Preciso fotografar a cara dele Olha esse aqui É a cara do seu Madruga Chegou o seu Madruga Vamos ver quem mais que chega Chegou um carinha de terno aqui galera Mas mano Chegou a galera aqui Ah eu conheço um pinto quando eu vejo um Eles estão sendo inteligentes com minha cabeça E eles não podem mudar o que eles incriminarem Que eu quase perdi esse outro Atropelamos Atropelamos um cara ali sozinho galera Vamos lá Mas não tem o que fazer hein Mas só isso a missão Ah não galera Eu achei que ia ter uma quebra pau aqui Não teve nada Ainda bem que ele me deixou aqui Use sua câmera para explorar Sanfiero Quem sabe você pode descobrir Vamos subir aqui nessa carroça aqui galera Vamos voltar lá né Vamos ver se tem alguma missão aqui perto Que agora Agora eu vou falar para você né mano Os caras me deixaram aqui do outro lado do mapa Sacanagem isso aqui cara Pera aí galera Deixa eu começar aqui ó Acho que não está tão longe não Deixa eu ver se ele marca aqui É Marco Menos mal né Quando marca o caminho a gente chega mais rápido galera Então vamos embora né Vamos voltar lá para a oficina A gente ainda está naquele momento do jogo Onde a gente descobriu ali que Que os caras da Grove Street Eles estavam Na verdade fazendo um trampo ali de infiltrado né Eles estavam na verdade tentando boicotar a nossa gangue lá É por isso que deu aquela merda toda Que o CJ teve que fugir Para Sanfiero E o Cesar que é Cunhado dele né galera O Cesar está ajudando aí nessa missão Porque na verdade foi ele que descobriu isso aí né Antes de dar aquele rolo todo lá em Los Santos A gente ele chamou o CJ Vocês lembram dessa missão galera Chamou o CJ lá na moita Aí o CJ viu que estava o Ryder e o Big Smoke Trabalhando junto com aqueles policiais corruptos E foi aí que deu a merda toda Então acabou não dando tempo do CJ também Tirar a satisfação com os caras né Porque ele teve que fugir E o irmão dele acabou até sendo preso nessa treta Então A gente está tentando aqui em Sanfiero Se estabelecer para Para fortalecer né Para tentar se fortalecer de novo Tentar juntar a grana Porque o CJ também está falido né Nós estamos nesse pé galera Então o Cesar Nesse período está de olho nos caras também Então Nós viemos aí Tiramos foto Juntamos prova né Agora o que vai fazer com essas fotos Eu não sei Então nós vamos Vamos ter que tocar o barco aqui Eu realmente galera Eu lembro assim De algumas coisas do jogo né De algumas missões eu lembro Mas da história toda Do jeito que está contando Aqui nesse jogo aqui É a primeira vez que eu vejo Porque está legendado né galera Então A gente acaba vendo mesmo Como que se passa a história do Do GTA San Andreas Então Para mim está sendo incrível Eu jogar de novo aqui E poder acompanhar de verdade a história Vamos lá Chegamos hein Será que não demorou tanto não Demorou mais para ele Que para voltar galera Vamos lá Vamos fazer mais uma missão aqui Deixa eu guardar essa Essa caranga aqui Que é muito boa Esse carro é excelente aqui Dá até para pôr uns boi ali Na caçamba dele E vamos lá Para a segunda missão de hoje Dizzy Vamos ver o que acontece O que você está vendo exatamente Ei garoto Ei mano Você tem que desenvolver os flixos O que você está fazendo O que você está fazendo Oi Carl Eu estava apenas explicando A sua irmã Que nós somos amigos Ah sim Olha Olha Eu preciso tirar alguma informação De você E o que vocês queriam saber Quem são essas putas Homens Por que você vai olhar Esses 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 Eles são O syndicato Eles são muito grande Eu acho Não tem nenhum Com a relação Com eles Nós não tocamos Olha Esse cara É T-Bone Mendes Ele é o músculo E quem é esse cara? Esse é o Jizzy B Ele é o maior pimp na cidade Ele ajuda a montar os negócios Você sabe Concierge De todas as coisas Ei Ele é o meu caminho Como eu saio Oh Jizzy 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 trabalha o Clube do Pleasure Dome Naquela velha fortaleza Under the Gant Bridge Ei Boa noite Não tem problema Não seja um estrangeiro Tudo bem Ah Então eles Ah Então tá explicado Galera Eles tiraram as fotos Pra descobrir Quem são aqueles caras E esse Maluco aí Que é cego Tá ajudando Tá ajudando eles Aí na missão Vamos lá Deixa eu pegar Minha carroça Aqui de novo Eu não vou ficar roubando O carro das pessoas Ficar roubando o carro O pessoal acabou de pagar A PVA E mancada Ficar roubando o carro De todo mundo Vamos lá A missão Cara Tem um Tem um ET na tela O que é aquilo ali Cara Pera aí galera Deixa eu ver Onde eu vou ter que ir agora Aqui ó Acho que é aqui né Tem um ET aqui Acho que é lá Onde é Onde é aquele cara Lá que é cafetão Fica Vamos lá então Eu acho que nós vamos Pegar um por um Né Desse maluco aí Tem missão Com o zero Também galera Mas eu vou Tocando o barco Aqui nessas aqui Porque Elas fazem parte Acho que Do mesmo contexto Né Essas missões aqui Da oficina Então pra não ficar Meio enrolado No episódio Eu fiz duas Da oficina Hoje É que quando eu pegar Do zero Eu vou fazer Duas do zero Mesmo Vamos lá Olha aqui Carro moderno Galera Aqui em São Francisco Né Que é a cidade Aqui Tem muito Decidão Cara Olha lá Ui Minha Nossa Mano Caminhonetinha Não aguenta Com a descida Cara Tem que ir freando Freio de mão Isso aqui Já deve estar Até enferrujado Chegamos Galera Vamos ver O que a gente Vai ter que fazer Aqui Deixa eu estacionar Ninguém vai Suspeitar De um cara Num carro Desse Vamos ver Lençóis Divison Casaco Divison Cortina Divison Agora Quem é esse Trago Eu não preciso Mais amigos Baby Tudo que eles tentam Fazer me Do meu Não 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 Isso não é Deu É tudo Deu Deu Eu Entendi Você era o cara Com o A E você era o cara Eu precisava Para ver Eu ofereço Minhas Serviços Diz O que? Sim 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 Vê Eu estou novo No tempo Qualquer coisa Que você quiser Eu posso fazer Para um cara Como eu Para trabalhar Com Para Um cara Como Jazzy B Bem Agora que você mencionou Eu tenho um problema Uma coisa Que um pouco Muscle Como você Poder Para Porque você Vê Eu Eu Intellectual Ahem B**** Y'all Walk On Down To Bar E Fix A Pimp Drink Mm 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 See I only Got Two Eyes And In These Streets You Got To Have More Than That You Got To Be Like A Flying Shit You Know A Hundred Eyes Everywhere Now Some lunatic Been Fucking With My Bitches Motherfucker Killed Two Last Week I Want You Go Find Out No Problem My Player Partner Now Jizzy Ah Então Vamos Lá Galera Ele Não Vai Chegar Chegando No Cara Ele Vai Tentar Pegar Confiança Com O Cara Mr. C T.T.J Vê Aquele Próximo No Auto Descara No Hotel Na Porta Usa Meu Telefone E Me Um Ring A Dane Quando Você Está E O Quero Tratá A Próximo Como O Papo Amóvel Mas não é verdade, eu não quero nada. O que é que eu quero? A gente vai me dar uma espécie de férias. A gente vai me dar uma espécie de férias. Sim, vai. Eu vou fazer coisas que a sua boca não vai. Eu estou ouvindo, honesto. Eu não sou fã, mas eu preciso de férias! Ah, eu não sou fã, eu preciso de férias. Qualquer coisa, puto! Deixa eu achar um beco aqui pra ver se ela... Se ela for alguma coisa Pera aí Os motoristas são meio loucos O cara voou com o carro um milhão ali, cês viram isso? Deixa eu entrar no bequinho aqui, galera Aqui, ó Aqui tem um bequinho bom, aqui, ó Ih, rapaz, aqui tem escada Pera aí Deixa eu tentar aqui pra cima Que tem outra entradinha aqui, galera Vamos ver... Aqui, ó lá, ó lá Já tem até um casal É, meu filho, hein Ele viu a gente entrando Desistiu, é? Olha lá A mina não gostou não, hein Tá pistolada a mina ali Deixa eu entrar aqui, galera Vai Vai, senhora Faça o seu trabalho Essa mulher tá querendo nada comigo não, hein, galera Isso aqui tá... Tá broxando isso aqui, hein Porra, mano Não? Quer nada, não? É, realmente, galera Tem que pagar mesmo Pensei que eu... Eu pensei que ia tirar uma na faixa aqui Mas não deu não, cara Tem que pegar na rua mesmo Pagar, né Olô, eu arrumei um almocobão ali Proxa vida, né Coitado do CJ, né Fazer um extracurricular aqui não deu, galera Vamo lá Vamo levando aqui Entreguei num hotel Mate o cafetão Em hashbury Caramba, o CJ já arrumou trampo hoje, hein, galera Caramba, hein Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dá uns coro no maluco aqui, hein Vamo lá Levei a mina no lugar mó bom, cara Mina não quis saber de mim, não Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ela tava falando que ela precisava de férias, hein, galera Acho que ela tava meio cansada, né Coitada, velho Vamo lá Vamo ver qual que é o problema aqui do cidadão, né O cara tá, tá cheio de Cheio de problema aqui, esse maluco do Esse maluco aí que é cafetão, cara Aí vem meu homem, agora você tá encreditando Ô, louco, cara Ah, não, mano O cara tá metendo bala aqui em mim, velho Ah, eu vou meter Vou dar Vou dar Vou dar Pazada nesse cara Toma Você vai na arma Eu vou na pá, meu amigo Aqui eu já fui pedreiro na vida já Toma Toma Olha a roupa do cara O cara é resistente, hein, velho Puta que pariu, hein, mano Quanta disposição, cara Olha Caramba, velho Pelo amor de Deus Já deu pra ver até a massa cinzenta do cidadão Ele continua levantando Porra Toma mais uma aí Por conta da casa, velho Misericórdia, mano Tá louco Espanha com o cidadão, ele levanta, velho Esse aí se inspira e vai com balboa mesmo, hein, galera Vamos lá Estão ligando aqui pra gente Mas não atende Ah, tá Hey, é o CJ Só pra te deixar saber Você não precisa se preocupar De nenhuma competição No Hasbury Worry Eu disse que eu estava worry? Não, eu não Agora para o real Algumas das minhas garotas Na Forstet Valley Estão se empolgando Eu quero que você Fique sua assa lá E se sabe o que está acontecendo E se descobre o que está acontecendo Olha agora É, pelo jeito Pelo jeito, galera Os trampos Porque eles ficaram aqui É só arrebentar os outros mesmo Problema não Eu já estou com a minha Já estou com a minha pá aqui Já vim preparado Prostituta A vida da Tem até a vida da prostituta Ali em risco, galera Olha lá Está ali na A vida dela Ali do lado da munição Embaixo da munição da arma Olha aqui, ó Elimine os clientes Ah Ah, não Matei ela, cara Peraí, missão fracassada Puta, eu não acredito, velho Vou ter que fazer de novo, galera Ah, a prostituta estava Também, mano A mulher estava lá Caída no chão, cara Já fui a milhão Pra dar um couro no cara Vamos lá Tem um minuto e quarenta Pra chegar Agora mudou Não tem mais a vida dela ali Em risco, né Agora tem que chegar Por tempo mesmo E aí Vamos lá Vamos lá Graças a Deus, hein, galera Que tem esse negócio Pra salvar a missão, hein É, velho Antigamente eu não tinha isso não Tinha que fazer tudo de novo, né Vamos lá Antigamente eu teria que voltar lá Naquele lugar Embaixo lá da Da ponte Mas parece que não é o mesmo lugar, né Ah, não, mano Voltou no cara aqui de novo, velho Ah, meu amigo Não tô com paciência, não, velho Pronto Já resolvi logo, né, galera Bom, vamos lá Agora sim, né, galera Agora sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá salvar a mulher, né Coitado Cheguei chegando aqui Com o carro do cara, mano Atropelei todo mundo Tem que chegar na bala mesmo, galera Porque os caras lá, eles estão Eles estão Meio escondidos E estão atirando, né Então Tem jeito, não E eu preferiria ir na pá, né Já preferiria ir na base da enxada Mas Olha o cara lá, mano Descendo coro na mulher, velho Ah, não Pera aí Que eu tenho uma coisinha Que posso pro senhor Pera aí, pera aí Você vai bater nela? Ah, não Pera aí Calma aí, tio Vem, vem, vem longe dela Vem Você não gosta? Você não gosta de bater na mulher? Toma, toma Toma uma pasada no saco Até a mulher Isso, pisa nele mesmo Tomou uma pasada também Porque eu que tava batendo nele Toma, toma Palhaçada do caramba, cara Ah, o cara socando a mulher, mano Tá louco Deixa eu entrar no carro aqui Pra atender o telefone de novo Lá vem mais um trampo, hein Puta que pariu, mano Ah, por isso que a mina não queria fazer nada comigo, né Ela queria aposentar, coitada Aí ela quer aposentar E tem um maluco oferecendo a vida boa pra ela Eu tenho que ir lá socar o cara, velho Vai vendo os trampos desse dia aí, galera Começou a chover aqui, né Cara, melhorou muito a chuva, hein Ficou legal O cara falou pra eu tratar bem do carro dele, né Estou tratando super bem Olha só, mano E parece que quando chove derrapa mais, hein Do centro de graça Pronto Vamos pela calçada mesmo Eu acho que mais aderência, galera Na calçada, vamos lá Chegamos Beleza O Senhor me enviou para salvar a sua alma de pedaço, Harlet Vem no carro e removam suas filhos investimentos Mano, a mulher está com um padre ali, velho Nossa, olha as tretas, galera Vamos sair daqui Antes daquela mulher, a mulher está com uma mulher no banco de trás Ele vai benzer ela com água benta Vamos lá Mate o... Ah, não é padre, não é pastor Mate o pastor Mate o pastor O segurança dele Como, velho Ah, espera aí, galera O padre está rezando O padre está meio grau ali Deixa eu fugir da polícia aqui Ah, deixa eu pegar de lado Olha que merda, mano Olha que merda, mano É, tá difícil aqui, viu galera Não sei porquê que não atira, mano Não atira Ah, agora eu sei descobrir Inverte os controles, galera Atira agora no... Aí, ó Agora sim, né Nossa, eu atirei no guarda, mano Puta que pariu, viu Vai camarada, dirige aí, cara Mano, esse carro é muito ruim, galera O carro não vai Olha Nossa, mano O carro não vai na subida, cara Meu Deus Vou pegar impulso aqui e ir, né Com a polícia na minha cola Agora ficou péssima a situação, né Ainda bem que eles esqueceram de mim Bônus de manobra insana Ei, mano Vocês não vão parar, não Em momento algum Que merda, galera Esse cara protege muito bem O carro da frente aqui Vamos lá Ai, caceta, cara Nossa, o carro é horroroso, velho Até o outro saiu ali, né Até o outro Vamos lá Olha lá O carro preto ali, galera Tá doidão, né Como é que eu vou destruir isso aqui, mano Os controles estão muito estranhos, galera Aí, ó Puta que pariu Que merda, cara Os caras vão aonde também, né Ah, agora eu sei que entendi É, eu tenho que ficar do lado esquerdo Eu tenho que ficar do lado esquerdo Não, eu tenho que ficar do lado direito Ai, caramba, cara Nossa O carro explodiu do meu lado, galera E o outro entrou num lugar aqui horrível Deixa eu ir lá, vai A caranguinha aqui do cafetão Tá complicado, viu, galera Agora esse filha da mãe Não escapa mais, cara Olha lá O carro do pastor é abençoado, velho Caraca Olha lá Olha Fui Aí Conseguimos, galera Parece que sobreviveu um cara ali, mano Ah, beleza, galera Ah, beleza, galera Bom, beleza, galera Conseguimos aquele Depois de um trampo monumental Com muito sofrimento e tudo mais A gente conseguiu concluir As duas missões de hoje Parece que todo mundo quer bater no CJ nesse episódio O CJ não consegue nem fugir do carro, mano Olha lá Olha a merda que virou, galera Nossa Seu guarda Eu não fiz nada, seu guarda Bom, eu termino esse episódio aqui Tretando com o policial Valeu, galera Um salve pra todo mundo E vida longa, footrock Até o próximo episódio, galera Fui